Fala galera, Sky Mantem na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul e galera, saiu a nova atualização hoje, vou estar trazendo tudo pra vocês sobre essa nova atualização, saiu aqui a proteção de Karakura galera, vou estar falando um pouquinho sobre a arma da Ioruit, por que que eu não gerei o banner, vou mostrar aqui também como é que eu vou fazer, vou poder pegar a arma dela de graça galera, então fica esperto aí, vem comigo que o vídeo vai ser muito top, mas antes é claro rapaz, deixa o like aí, não esquece não rapaz, seu like é muito importante pra ajudar meu canal a crescer, então deixa o likezão aí, se você não é inscrito rapaz, se você gosta de Bleach e Mortal Soul, tá começando a jogar agora, já joga um tempo e rapaz, não é inscrito aqui no canal, se inscreva, são mais de 600 vídeos de Bleach e Mortal Soul aqui no canal, beleza? Beleza? E vamos que vamos, primeiramente aqui eles deram uma compensação pra gente, durante a manutenção de hoje, nós ajustamos as recompensas do Bargan Halibel em Valentine's Day, foi o evento dia dos namorados galera, é os SS Character Shards Advanced Choice Pack, aquele baúzinho, esse baúzinho aqui ó, pra poder escolher, tá vendo aqui ó, nós temos todos esses personagens aqui, foi uma compensaçãozinha aí, devido a algum bug que teve, mas tá aqui galera, vou retirar junto com vocês aqui, beleza? Mensagem de encerramento de evento, não é do evento de atualização, esse aqui foi que eu completei a missãozinha, esse aqui também, e a manutenção de hoje tá aqui, 300 diamantes, diamantes não, 300 jades galera, muito, muito bom, beleza? Vamos seguindo aqui para as modificações galera, tive bastante ajuste aqui, cadê? Anúncio. Primeiramente galera, a gente começa aqui falando sobre o oitavo passe de temporada, já havia falado isso com vocês, ocorreu um problema né, eles atrasaram um pouco aí o passe da oitava temporada, pra quem não sabe vai ser o range galera, vai ser um novo tipo de range aí que eu não sei quais habilidades, ainda não vazou nenhuma habilidade dele, assim que vazar eu trago pra vocês, mas então eles falaram que deve demorar aí mais umas duas semanas galera, pra poder chegar isso aqui, e também chegar, no caso, o capítulo 26 galera, só que vai demorar duas semanas, então a gente vai aguardar aí com paciência, que logo logo chega pra gente, esse mês ainda deve chegar pra gente aí, beleza? Beleza? Vamos seguindo aqui, aqui rapaz, eu tô errando aqui no botão, aqui embaixo, beleza, vamos lá galera, a manutenção do jogo já se encerrou e as seguintes mudanças foram implementadas, adicionadas, 560 a 600, galera, são 100 camadas a mais no desafio extremo galera, muito bom, cara, muito bom, do 550 até o 650, então quem tava travado aí, no desafio extremo, finalmente, vai poder continuar subindo aí, quer dizer, se conseguir continuar subindo, né? Mas enfim, adicionada nova interface da exibição de visualização da versão, muita gente tava na dúvida do que seria isso, eu também estava na dúvida do que seria isso, gostaria até de agradecer aí sempre, pô, o Rodrigo Arantes, que sempre compartilha comigo as informações, galera, isso aqui é na verdade, na verdade, não é nenhuma super atualização, é apenas um íconezinho, é que eu não tenho como mostrar pra vocês aqui, eu cacei em todos os meus servers que eu tenho conta e não achei esse ícone, mas em alguns servers tem esse ícone, galera, beleza? Vai ser um ícone tipo do Biaco aqui, claro que não é um ícone de recarga, vai ser um íconezinho que vai estar falando sobre qual versão do jogo está pra chegar, Ah, Sky, como assim? Geração, galera, por exemplo, você tá na geração 1 e tá perto de chegar a geração 2, aí ele vai estar lá um íconezinho aqui com a cara do Shinji e uma imagem, assim, mostrando os personagens da próxima geração, bem interessante, cara, falaram que vão trazer isso em novos capítulos também, enfim, nas novidades que o jogo for trazendo, né, eles provavelmente devem colocar um íconezinho pra gente ver já, pré-visualizar o que tá pra chegar no jogo, eu achei isso muito legal e bem interessante, beleza? Vamos seguindo aqui. Continuando o anúncio, aqui foram as adições, beleza? Agora vamos para as melhorias. Otimizado a velocidade de pressionar longamente o presente no álbum para dar um presente. Nossa, eu tava esperando muito tempo isso aqui, rapaz. Eu não aguentava mais, tanto que eu nem tava upando, cara, deixa eu só pegar aqui. Sério mesmo, eu tô cheio de negócio aqui, ó, eu não tava upando porque eu tava sem paciência, cara, sem paciência mesmo, de clicar e ficar meia hora segurando esse troço. Vamos ver se melhorou ou não melhorou, eu nem testei, cara. Vou testar junto com você, deixa eu ver um aqui. Deixa eu ver um aqui que a gente pode testar. Ó, esse aqui, ó, esse aqui, tá no 10. Vamos testar aqui, é simples, não tem. Vamos ver aqui como é que tá. Ah, muito mais rápido, galera. Ele começa um pouquinho mais devagar, daqui a pouco ele desembesta, rapaz, e upa rapidinho. Vou botar aqui no level 20. Vou botar aqui só no level 20, beleza. Muito interessante, finalmente isso aqui, galera. Vou até me animar a voltar o passe troço quando tava sem paciência, de ficar meia hora com o dedo agarrado nesse negócio aqui. Mas, enfim, vamos que vamos. Toda manutenção, galera, toda melhoria é sempre bem-vinda. É, otimizou a exibição do número de ouro necessário na interface de atualização do equipamento. Vamos lá. Interface de atualização do equipamento. Então, estamos falando aqui de equipamento. Estamos falando desta parte aqui. Aqui, não sei se eu vou ter como mostrar, deixa eu ver. Se tem alguma coisa pra atualizar equipamento aqui. Aqui não, aqui também não tem. Pra mostrar pra atualizar, aqui também não. Deixa eu ver um personagem aqui mais fraco. Que eu tenho aqui sem estar equipamento ocupado. Que aí a gente dá uma olhada. Guim. Fortalecer tudo. Deixa eu ver aqui. Apertei. E aqui, normal. Fortaleceu tudo. Melhoria bem-sucedida, pá. Aqui é nível 10. Elevar. Elevar não pode aumentar rapidamente os atributos e tudo mais. Eu não notei tanta diferença, não. Deve estar em alguma outra coisa essa diferença aqui. Se eu aperto fortalecer tudo, ele não mostra o que eu gostaria de ver. Bem, eu sei que teve uma mudança que o Rodrigo também mandou pra mim. Só que aqui eu não tô achando mudança pra mover, não. Aqui, melhorar a quantidade de negócio. Nada mudou aqui, né? Aqui eu não vi nenhuma mudança, galera. Deve ter tido mudança. Eu não lembro como é que era a imagem. Mas teve uma pequena mudança aí. Nada de imagem, galera. Nada assim absurdo. Mas teve sim uma mudançazinha aqui. Depois eu vou ver se eu acho. Eu mostro pra vocês. Beleza? Otimizada a função layout de um clique no campeonato global. E adicionado uma janela pop-up de confirmação pra evitar toques acidentais. Sim, galera. Estavam tendo toques acidentais e você acabava fazendo besteira. Agora tem um pop-up que é uma janelinha de confirmação. Pra você ter... Tipo assim, você quer fazer isso mesmo ou tava fazendo besteira? Isso aí é bem interessante. Sempre ajuda. Vamos lá. Após a atualização de um clique do Salão das Almas, um prop de aumento no poder do combate será exibido. Então vamos lá. Deixa eu até coletar aqui, ó. E vamos para... Aqui. Equipamento. Salão da Alma. Tartaruga. Vamos ver, ó. Tá mostrando aqui. Aqui elevar máximo. Aqui eu não senti nenhuma mudança. Elevar máximo de novo. E acabou. Eu não vi nada de mais diferente, não. Prop-up. Aqui. Defesa. Mostrando aqui o que que aumenta. Sendo sincero, se teve eu nem percebi, cara. Nem percebi nada diferente assim, não. Mas, enfim. Deve ter tido uma coisa aqui, rapaz. Será que o meu não atualizou? O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Após a atualização de um clique do Salão das Almas, um prompt de aumento no power de combate será exibido. É. Enfim. Adicionada a função de pular a animação para a roleta no passo de temporada. Infelizmente, o passo não chegou, então a gente não tem como testar essa modificação. Beleza? Correção dos seguintes problemas, galera. Corrigido o problema de que um ícone de habilidade Green de normal estava errado. Então, isso aqui não tem muito o que mostrar, foi apenas uma correção. Corrigido o problema de que a cor do Halo de Kong no 490 no andar do desafio extremo estava errada. Beleza. Corrigido o problema de que ao ver os detalhes do poder de combate na interface de promover a personagem. A interface não era atualizada ao trocar de personagem. Ah, tá. Isso acontecia bastante. Isso acontecia bastante mesmo. Vamos lá. Corrigido o problema de que os efeitos de animação do Aizen de aniversário Green verão eram exibidos incorretamente em alguns casos. Efeito de animação exibido incorretamente? Caramba. Esse eu não cheguei a notar, não. Porque eu não uso os dois, então eu não notei esse erro, não. Corrigido o problema de que a especialidade do Anohana, 480 no andar do desafio extremo, estava errada. Só correções básicas, galera. Correções aí, nada muito importante. Corrigido o problema de que quando o Yuruwitch lançava dois especiais no mesmo turno, o segundo especial não pode adicionar o Kongo Shunkun. Aqui não, aí já quebrou, né, rapaz? Ainda bem que corrigido isso aqui. Corrigido o problema em que as cores da imagem de fundo dos personagens em eventos de celebração e eventos de verão eram exibidas incorretamente. Então, também é uma correção, beleza? Correção dos seguintes problemas. Por isso que eles deram aquela compensaçãozinha aí que a gente viu. Vamos lá, galera. Vamos para a arma da Yuruwitch que eu falei com vocês. Como eu falei aqui, ó. Está tendo o evento Proteção de Karakura. É um evento de sete dias, como a gente já conhece muito bem. Aqui tá, galera. A maioria aqui tá pegando 19, 20. Não vi ninguém pegando mais de 20 aqui, pelo menos. Que eu notei. Tá vendo o máximo. O Prince, que é top 1 aqui, tá pegando 20. Esse maluquinho tá pegando 20. Top 4 tá pegando 20. Então, a maioria tá pegando 20. Eu, geralmente, pego 20 também, cara. Então, mas eu gostaria muito de poder pegar 21 a 22. Seria bem mais interessante pra mim. Mas não vai dar, galera. Não vai dar pegar. Eu vou falar por que que seria interessante. Vamos lá. Aqui no novo evento de troca. Galera, aqui não é tão novo assim. Mas tem algumas novidades interessantes. Nós temos aqui o Wishing. Temos também aqui esse carinha que eu sempre esqueço o nome, que é o Fyndor. Temos a Haribel SSR. Temos o Aroniero. E também a Rukia. Aqui, Shikai. Muito bom, galera. Alguns personagens aí pra gente poder... Enquanto não chegam novos personagens, né? A gente vai conseguindo aí botar os personagens antigos 4 estrelas. Muito bom. Mas o meu objetivo aqui, galera, não é pegar nenhum desses personagens. Por que, Shikai? Porque olha aqui pra baixo o que que eles colocaram aqui, galera. Fragmento de manopla especial pra pele de aço. Ou seja, a arma da Yoruichi UR. Então, por que que é importante isso? Vamos lá. São 7 dias de evento. Eu vou estar fazendo 20 por dia. São 140. Por isso que eu falei que eu queria fazer entre 21 e 22. Porque eu chegaria a 150. Por que, galera? Com 140, eu vou conseguir pegar aqui 3 vezes... 4 vezes, né? Se não me engano aqui, 4 vezes. 30, 30, 60. Isso aí. 4 vezes vai me dar 20 fragmentos da arma dela. Eu já tenho 5 aqui, galera. Então, eu vou pra 25. Só que, no evento que teve da arma dela na segunda-feira, que eu falei pra vocês que eu não ia girar o evento, eu não girei. Mas eu dei uma sorte, né? Pra variar, eu consegui pegar 2 vezes de 5. Não sei como. Galera, só girei o de graça. Sério mesmo. Só girei o de graça. Eu consegui pegar 2 de 5. Então, eu já tenho mais 10 fragmentos aqui da arma dela. Vou até confirmar aqui, ó. Já vou botar. Fragmento aqui. Ah, botei só de 1. Ah, mas não tem problema não. Depois eu pego aqui e boto tudo. Mas, enfim. Ah, tá. Voltou pra 9. Eu tenho fragmento aqui. Eu vou pra 35 fragmentos da arma da Yoruichi, galera. Então, 35 fragmentos pegando aqui. Ainda vai sobrar 20. Com esses 20, eu vou comprar mais uma Pérola Espiritual. Ver se eu consigo aí botar mais uma Orsoulzinha com algum atributo. Que é muito importante, cara. Esse atributo dá muita coisa legal pra Orsoul. Mas, com relação à arma da Yoruichi, eu vou pegar a arma da Yoruichi de graça. Não é porque eu não girei no evento, galera, que eu não queria a arma. A intenção, realmente, era saber se talvez viesse a arma dela aqui. E daí, sorte veio. E eu vou ter como pegar aqui 20 fragmentos da arma. Já tenho 10 e 5. Eu tenho 35. Eu preciso somente de 15 fragmentos da arma dela. E eu consigo pegar a arma da Yoruichi UR de graça, galera. Ah, Sky, mas onde você vai pegar o resto, galera? Galera, lembra aqui, ó. Lá na segunda-feira, que eu fiz o vídeo do banho da Yoruichi, eu já girei esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E, ah, eu vou gastar Jade? Não, galera, eu não vou gastar Jade. Quando for no torneio mundial, que vier mais pecinhas dessa aqui, mais fichas de pesquisa, eu vou novamente jogar aqui. Provavelmente, o próximo giro de 10, eu vou estar pegando já mais fragmentos. Então, eu vou precisar de uns 30 giros aí. Esse giro agora vem arma, o próximo vem personagem, fragmento, né? E o próximo vem arma. Então, no próximo torneio mundial, assim que eu conseguir pegar aqui as fichas de pesquisa tecnológica, eu provavelmente, galera, já vou pegar a arma da Yoruichi UR de graça. Entendeu? Essa é a dica que eu dou pra vocês que não chegaram no evento ainda, estão usando o time feminino ou estão usando a Yoruichi e estão com medo aí por causa da Sode, que vai chegar e tudo mais, não querem investir muito. Galera, não investam na arma dela. Invistam na forma que eu tô fazendo aqui, que você vai pegar de graça, cara. Vai pegar de graça, tranquilão, beleza? Como mostrei pra vocês aí, no evento, tenta pegar pelo menos aí uns 10. Eu peguei de graça lá os 10, então não sei se você vai conseguir pegar o de graça também. 10 fragmentos, mas pelo menos 5 eu acho que você pega. Então, você vai ter 5 mais os 20 do evento aqui. E dá 25, você vai precisar aí de mais algumas coisinhas. Um giro que eu já gerei aqui. Você vai pegar metade da arma pelo menos, cara. O resto você vai coletando aqui, que você consegue pegar de graça sem esquentar a cabeça. Porque eu não sei como é que é o futuro, galera. O jogo a todo momento está mudando. Então, pode ser que no futuro a Yoruichi UR pode voltar pro time feminino. Assim como a minha Matsumoto voltou para o time feminino. Então, não descarte a personagem, não descarte a arma dela, porque a arma dela é muito boa. Faz ela dar mais um especial e, tipo assim, ficar com um dano muito maior. Beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!